Salgordinho falando de amor Pra tocar no coração É o Jamunha, o moral do Rio de Janeiro Ainda acordei com gosto Com a sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização pro colar no teu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Eu digo vai, faz Do jeito que ninguém mais vai Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vai, faz Do jeito que ninguém mais vai Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Olha que ainda acordei com gosto A sua língua na minha boca Então sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização pro colar no teu colchão Não vale me dizer não Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Eu digo vai, faz Eu digo vai, faz Do jeito que ninguém mais Do jeito que ninguém mais vai Fazer amor sem compromisso É na pegada do jadeiro Diferente Em nome de pede aí Aplicativo Mais estourado Do estado Pernambuco Pede aí Pede Chão Pernambuco